E aí galera, bem-vindo ao canal Polisab e o vídeo de hoje vou estar mostrando aqui para vocês como modificar os ícones da área de trabalho da nossa barra de tarefas. Então vou estar mostrando para vocês como descentralizar esses ícones da área de trabalho. Então geralmente como padrão de fábrica, o sistema operacional Windows 11 ele mantém os ícones centralizados e ele está mostrando para vocês como deslocar ele para a esquerda e deixar no formato do Windows 10 caso você ainda tenha algum apego ao visual do Windows 10, beleza? E também é uma forma de você personalizar a sua máquina da forma que você queira, beleza? Também há um vídeo na descrição como eu deixar a barra de tarefas invisível como está mostrando aqui para vocês que ele pega todo o papel de parede, tranquilo? Então primeiramente o que a gente vai fazer? Vou estar abrindo o menu iniciar e apertar em configurações. Apertando em configurações eu irei procurar por personalização. Apertando em personalização eu irei acessar a opção de barra de tarefas. Vou estar descendo a tela mais um pouco onde irá ter a opção de barra de tarefas onde eu irei apertar nessa opção e também irei enrolar a tela mais lá para baixo. Irei descer mais a tela e apertar na opção de compartimentos da barra de tarefas, beleza? Nessa opção é onde nós iremos mover esse ícone da área de trabalho da barra de tarefas. Então pode ver que ele já está configurado como centro e eu apertando na opção de esquerda ele já vai jogar todos os ícones para a esquerda da tela, para a esquerda da barra de tarefas. E assim basta eu fechar essa tela de configurações que ele irá manter os ícones da área de trabalho da barra de tarefas na esquerda, tranquilo? Então essa é a personalização e esse foi o objetivo do vídeo, tranquilo? Então caso você queira alterar novamente, só acessa novamente configurações e alterar para centro, beleza? Então essa é a opção ideal para você que tem muitos ícones na barra de tarefas e jogando para a esquerda você consegue ter o maior espaço para você alocar todos esses ícones e todos os seus acessos rápidos da barra de tarefas, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, não se esquece de se inscrever no canal para não perder nada sobre esses e outros assuntos que eu vou estar trazendo aqui para vocês, qualquer dúvida você pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo a todos eu vou ficando por aqui e abraço!